Ele nunca participou de uma peneira, essa é a primeira de uma série delas. A Letícia começou a jogar bola com 5 anos na rua de casa. Aí eu desci, ela disse que gostava. A gente acredita que a grande dificuldade deles não é nem a distância. Até porque você tem um sonho, você não mede a distância, não mede o preço. Se não der hoje aqui, tenta outra peneira aqui mesmo ou em outro lugar. Vamos lá, tudo nada, tudo nada, tudo nada. É embaçado fazer as pessoas entenderem que eu jogo futebol e que como pra um menino ele sonha em ser profissional, eu sonho do mesmo jeito, desde pequeno. Eu joguei futebol, não cheguei nem no Pakebu, ela já jogou no Pakebu. Você imagina minha filha na seleção brasileira. Bate! Bate! É gol!